Fala, turma, escolha de números! Belezinha? Professor Tiago Araújo na área trazendo mais uma questão do IFMA. IFMA 2014, rumo à tua aprovação. Acredito muito nisso. Questão 28 fala o seguinte. Em certo posto de combustível, a soma do preço do litro de gasolina com o preço do litro de álcool é de R$ 5,00. Querendo encher completamente o tanque do carro nesse posto, Chico resolveu colocar 22 litros de álcool e 28 de gasolina, pagando por isso uma quantia de R$ 126,20. Conforme as informações acima, os valores do litro da gasolina e do álcool são respectivamente. Então, galera, é o seguinte, olha só. Primeiro, o que ele está falando aqui? Em um certo posto ele falou da palavra soma. Então eu já sei que eu vou somar. Vou somar o quê? O preço do litro da gasolina com o preço do litro do álcool. Galera, eu sei quanto é que custa o preço da gasolina? Eu sei quanto é que custa o preço do álcool? Não. Então eu vou chamar aqui de G e vou chamar de A. O que é G e o que é A? G eu vou chamar de gasolina. Preço da gasolina. A preço do álcool. Então, galera, se eu não sei dois valores, provavelmente é uma questão de sistema. Então, toda vez que tiver dois valores desconhecidos, provavelmente a questão é de sistema. Então vamos montar a equação. Ele fala que se você somar o preço da gasolina, ou seja, se você pegar o G, somar com o preço do álcool, isso vai dar igual a quanto? Igual a R$ 5,00. Pronto, temos uma equação. Vamos atrás da outra. É sistema. Quero encher completamente o tanque desse carro. Chico resolveu colocar R$ 22,00 de álcool. Quanto é que ele vai pagar por álcool? 22 litros vezes o preço do álcool. Então vai ser 22 vezes A. E botou 28 litros de gasolina. Então, para pagar o preço de gasolina, vai ser o quê? 28 vezes o preço da gasolina, do litro, mais 22 vezes o preço do álcool. Isso aqui deu igual a R$ 126,20. Tranquilo? Então, eu tenho aqui um sistema. Galera, é o seguinte, eu vou logo dar uma dica aqui, que quando terminar em zero depois da vírgula, você pode cortar esse zero. Eu, particularmente, gosto muito de resolver esse sistema utilizando o método da adição. Eu só utilizo este método e aconselho vocês a aprenderem um método só. Por quê? Não adianta você saber milhões de métodos e chegar na hora você se enrolar. Um método resolve tudo e, para mim, o melhor é a adição. Para você, eu não sei. Mas, se você quiser vir comigo, vamos na adição. Mas, se você se der melhor na substituição, se der melhor na comparação, faça onde você se sente melhor. Tá? Eu prefiro aqui. Galera, eu tenho aqui G. A primeira preocupação, quando a gente vai responder por adição, é colocar letra igual embaixo de uma da outra. Então, eu tenho G embaixo de G, A embaixo de A. Qual é o número que está multiplicando G aqui? Não aparece, é 1. Então, eu vou pegar esse 1 e multiplicar aqui embaixo ele, por 1. Aqui em cima, eu vou pegar quem? Esse valor bem aqui, que está multiplicando G, eu vou multiplicar lá em cima. Qual é o detalhe? Eu vou trocar o sinal de um desses dois valores. Eu vou trocar o sinal, vou pegar aqui o de baixo, né? Vou pegar e trocar esse sinal aqui de baixo, vou botar menos 1. E vou multiplicar as equações. Quando eu fizer isso, olha o que vai acontecer aqui. Vou pegar aqui, 28 vezes G, vai dar 28G. Mais 28 vezes A, vai dar 28A. Igual, 28 vezes 5. Galera, 20 vezes 5 dá 100. 5 vezes 8 dá 40. 100 mais 40 dá 140. Aqui embaixo, ó, menos 1 vezes 28G. Vai dar menos 28G. Menos com mais dá menos. Vou arrumar esse meu G, que está parecendo um 6, né? Para depois a gente não estar se confundindo, achando que é um 6. Menos com mais dá menos. 1 vezes 22A vai dar 22A. Igual, menos com mais dá menos. 1 vezes 126,2 vai dar menos 126,2. Então, observa, galera, que na hora que eu multipliquei assim, ó, eu peguei esse número aqui, multipliquei em cima, peguei esse número, multipliquei embaixo e troquei o sinal de um deles dois. Não pode trocar dos dois, apenas de um. O que aconteceu? Aconteceu isso aqui, ó. Eu tenho agora um sistema onde eu tenho uma incógnita que eles são simétricas. Eu tenho mais 28G e menos 28G. Então, na hora que eu for somar essas equações, ó, porque é um método da adição, 28G menos 28G, isso aqui dá zero. Aqui, ó, 28A menos 22A, isso aqui vai dar o quê? 28 menos 22, 6A. Igual, 140 menos 126,2. Eu vou fazer essa continha bem aqui do lado, ó. 140 menos 126,2. Vírgula embaixo de vírgula, não vamos errar bobagem. Galera, é o seguinte, ó, aqui empresta fica 3, aqui fica 10, empresta fica 9. E chega até aqui para ficar 10. 10 menos 2 dá 8. 9 menos 6 dá 3. 3 menos 2 dá 1. Aqui fica zero. Então, o meu resultado aqui vai dar 13,8. E aí, galera, eu vou ter o seguinte, ó. O A vai ser igual, o preço do álcool vai ser igual a 13,8 dividido por 6. Tranquilo? Isso implica dizer que o álcool vale quanto? A gente vai ter que fazer essa continha. Vou fazer ela para cá. Vou mudar de cor aqui e fazer ela bem aqui, ó. 13,8 dividido por 6. Galera, quando eu vou dividir o número de decimais, eu tenho que igualar o número de carras decimais. Aqui tem uma, aqui também tem que ter uma. E esqueço a vírgula, tá? Então, vai ficar 138 dividido por 60. Isso aqui dá 2. 2 vezes 60, 120. Para 138, fica 18. Zero aqui, vírgula lá. 180 dividido por 60 dá 3. 3 vezes 60 dá 180. Para 180, nada. Então, o preço do álcool é igual a R$2,30. Vamos ver se já tem solução. Ele fala aqui que o preço da gasolina e do álcool, respectivamente. Então, do álcool por último. Então, pode ser qual a opção? Só pode ser esta opção aqui, né? Não tem outra opção. Mas vamos calcular o valor da gasolina. Então, a gente vai pegar qualquer uma daquelas equações. Vou pegar essa primeirinha aqui, a mais simples, ó. Que fala que o preço da gasolina mais o preço do álcool é igual a 5. Galera, é o seguinte. Qual é o preço do álcool? R$2,30. Então, a gasolina mais R$2,30. Isso aqui é igual a 5. Então, a gasolina é igual a 5 menos 2,3, né? E aí, galera, implica dizer o seguinte. Que o preço da gasolina, 5 menos 2,3, é igual a 2,7. Então, R$2,70. Olha aqui. Então, gasolina R$2,70. Álcool R$2,30. Cuidado com a letra C, tá? A letra C, os valores estão invertidos. É primeiro gasolina e depois álcool. A letra B de beleza. Estou fera demais, galera. Então, valeu mais uma questão massa aí para a gente responder. Muitas dicas, muitos toques. Se lembra que é importante você saber apenas um método para resolver o sistema. E para mim, o melhor e mais eficiente é a adição, beleza? Então, se vocês gostaram dessa solução, dessa explicação, senta o dedo aí no like, deixa o seu gostei e aperta nesse legal. Tem gente esquecendo, não esqueça. E isso é a forma de vocês ajudar a mim, professor Tiago Araújo, e a Escola de Números Crescer aqui dentro do YouTube, beleza? Se inscreve também no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe também com seus amigos esta aula. E segue a gente no Instagram, arroba Escola de Números. Vamos juntos, é nóis. Até a próxima, valeu!